Música Música Pega esse áudio Música 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 Quem diz que eu quero voltar Quem diz que eu tô com saudade Quem diz que eu tô sofrendo Já me enxergo Que me balança só meu marido A vida de solteiro não troco mais não Só quem tá no controle Da situação vai tomar Cacete de hoje em dia Música Música Eu te odeio vira eu te adoro O meu orgulho Paz e pega o pego O bicho sem palavra É homem mesmo Viro bebê e corro Pro que eu vou Eu te odeio vira eu te adoro O meu orgulho Paz e pega o pego O bicho sem palavra É homem mesmo Arrocha Aí eu pego Aí eu choro Aí eu venho Aí eu vou O meu orgulho Paz e pega o pego O bicho sem palavra É homem mesmo A rosa Aí eu pego Aí eu chego Aí eu venho O meu orgulho O que me balança Só meu paredão A vida de solteiro O bicho sem palavra Só quem vai tomar cachaça Temer seu jeito Deixa baixo deixa O bicho sem palavra É homem mesmo Viro bebê e corro Pro teu povo Eu te odeio vira eu te adoro O meu orgulho vaza e pega o pego O bicho sem falar Aí eu venho, aí eu chamo Aí eu vou, aí eu vou O meu orgulho vaza O bicho sem falar, vem oi A rocha se vai Se vai, ó E aí, minha gente Tudo bem com vocês, e aí, velho Que energia massa, positiva, né Que carinho gostoso, obrigado, né É lindo demais a gente chegar Com o público desse recebido com tanto carinho Gente, muito obrigado, tá certo Ó, agradecer meu prefeito